Olá queridos irmãos e irmãs, que, a paz, esteja com todos vocês, amém. Bem-vindo ao nosso canal. Grupo Orações dos Salmos, neste vídeo, convidamos vocês a se juntar a nós na busca pela paz através das orações dos salmos, narrados em vídeos. Os salmos são uma coleção poderosa de textos que assim, o fizemos reproduzidos em vídeos sagrados, que trouxeram consolo e conforto a inúmeras pessoas ao longo desse trabalho. Num mundo cada vez mais caótico, onde o estresse, aflições, e a ansiedade parecem dominar, e até deixarmos-nos desconfortavelmente. Pessoal, não se deixem cair. Venham encontrar a paz através das orações dos salmos, narrações em vídeos, dos capítulos 1, aos 150, e, digam assim, em voz alta, aflições, nunca mais, e que Deus o abençoe a todos, para todos sempre. Amém. Eu sou, o professor Fábio, junto com o irmão Gilmar, e o professor Beto, criamos o grupo Orações dos Salmos, e estamos fazendo as leituras das orações dos salmos, dos capítulos 1, aos 150, narrados em vídeos, para facilitar seus estudos, e para que vocês também saibam os significados de cada orações, e também, saibam a interpretações, e assim, seus estudos ficam muito mais completos, e com fácil entendimentos. Irmãos, não se deixes levar em momentos de aflições, venham encontrar a paz através das orações dos salmos, venham ouvir as palavras de Deus, leituras narradas em vídeos. E juntos, iremos abrir todos os seus caminhos, e quebrar todas as barreiras que impedir vocês de crescer profissionalmente, pessoalmente, e espiritualmente. Com Deus, seremos todos mais fortes, em nome de Jesus, amém. E hoje, o faremos as narrações das orações dos salmos 35, capítulos 35, para um novo dia, um novo amanhecer, em todos os nossos segmentos das nossas vidas, que assim sejas. E o que significa o salmo 35? Vejamos. O salmo 35 foi escrito pelo rei Davi. Neste poema em forma de lamento, o rei mostra a sua inocência diante de Deus e fala sobre a sua angústia causada pela perseguição dos seus opositores. Davi clama por justiça e por uma intervenção de Deus ao seu favor, punindo os seus adversários, e restabelecendo a sua honra. As pessoas também perguntam. O que o salmo 35 nos ensina? Vejamos. Nesse salmo, ele fala da traição de pessoas que ele tratava como irmãos e amigos. Lembramos alguns episódios difíceis na vida dele, como a história registrada em 1 Samuel capítulo 23. Davi foi ajudar o povo de Keila, que estavam sob ataque. E agora, peço para que todos vocês, fechem seus olhos, e ouçam as palavras de Deus, entrar em ação sobre nossas vidas, com 2 Samuel capítulo 24. Salmos 35 Ouvir 1. Pleiteia, Senhor, com aqueles que pleiteiam comigo, peleja contra os que pelejam contra mim. 2. Pega do escudo e da rodela, e levanta-te em minha ajuda. 3. Tira da lança e obstrui o caminho aos que me perseguem, dize a minha alma, e eu sou a tua salvação. 4. Sejam confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida, voltem atrás e envergonhem-se os que contra mim tentam mal. 5. Sejam como a moinha perante o vento, o anjo do Senhor os faça fugir. 6. Seja o seu caminho tenebroso e escorregadio, e o anjo do Senhor os persiga. 7. Por que se encausem e cobriram de mim a rede na cova, a qual sem razão cavaram para minha alma? 8. Sobrevenha-me destruição sem o saber, e prendam a rede que ocultou, caia-lhe nessa mesma destruição. 9. E a minha alma se alegrará no Senhor, alegrar-se-á na sua salvação. 10. Todos os meus ossos dirão, e Senhor, quem é como tu, que livras o pobre daquele que é mais forte do que ele? 10. Sim, o pobre e o necessitado daquele que o rouba. 11. Falsas testemunhas se levantaram, depuseram contra mim coisas que eu não sabia. 12. Tornaram-me o mal pelo bem, roubando a minha alma. 13. Mas, quanto a mim, quando estavam enfermos, as minhas vestes eram um saco, humilhava minha alma como jejum, e a minha oração voltava para o meu seio. 14. Portava-me como se ele fora meu irmão ou amigo, andava lamentando e muito encurvado, como quem chora por sua mãe. 15. Mas eles com a minha adversidade se alegravam e se congregavam, os objetos se congregavam contra mim, e eu não o sabia, rasgavam-me, e não cessavam. 16. Com hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. 17. Senhor, até quando verás isto? 18. Resgata a minha alma das suas assolações, e a minha predileta dos leões. 18. Louvar-te-ei na grande congregação, entre muitíssimo povo te celebrarei. 19. Não se alegrem os meus inimigos de mim sem razão, nem acenem com os olhos aqueles que me odeiam sem causa. 20. Pois não falam de paz, antes projetam enganar os quietos da terra. 20. Abrem a boca de par em par contra mim, e dizem, em Ah! 21. Ah! Os nossos olhos o viram. 22. Tu, Senhor, o tens visto, não te cales, Senhor, não te alongues de mim. 23. Desperta e acorda para o meu julgamento, para a minha causa, Deus meu e Senhor meu. 23. Julga-me segundo a tua justiça, Senhor Deus meu, e não deixes que se alegrem de mim. 24. Não digam em seus corações, Ah! 25. Alma nossa! 26. Não digam, nós o havemos devorado. 27. Envergonhem-se e confundam-se a um os que se alegram com o meu mal, vistam-se de vergonha e de confusão os que se engrandecem contra mim. 28. Cantem e alegrem-se os que amam a minha justiça, e digam continuamente, o Senhor seja engrandecido, o qual ama a prosperidade do seu servo. 29. E assim a minha língua falará da tua justiça e do teu louvor todo dia. 30. E assim. 30. Fechamos as narrações em vídeos, das orações dos... 30. Salmos 35 estudos e comentários bíblicos. 31. Pessoal, peço a todos vocês, que se inscreva no canal no Youtube, e ativem o sininho das notificações, assim, vocês serão avisados, todas as vezes que fizermos uma postagens, amém. 31. Contamos com suas inscrições, em pró desse trabalho, maravilhoso. 31. Ficamos por aqui, fiquem com Deus, e até os próximos vídeos.